Olá, tudo bem? Meu nome é Camite, um filme que estreou no ano de 2000 é um filme As Panteras um filme que tem ação e comédia um filme instalado pela Cameron Diaz Drew Barrymore, Lucy Liu As Panteras é um filme que estreou no ano de 2000 esse filme teve uma continuação em 2003 As Panteras, tornando As Panteras Eu acho um filme muito legal As Panteras 2000 esse filme é baseado em um seriado de televisão Charles Angels, a série de televisão esse filme é uma continuação da série de televisão de mesmo nome criada por Van Gogh e Ben Robbins e também é a continuação da história da série diferentemente da série original que contava com elementos dramáticos o filme traz elementos mais cômicos A sinopse Três jovens usam sua beleza e charme e conhecimento e artes marciais para localizar um soft roubado Esse filme teve crítica de 67% no site Reuters Amatória Statística crítica de 67% Esse filme custou 93 milhões Panteras custou 93 milhões passa e feito o filme Panteras e o filme recadou nas bilheterias no cinema 264 milhões O nome do filme do país de Portugal O nome do filme é Os Anjos de Charlie Esse é o nome do filme do país de Portugal Os Anjos de Charlie O nome original do filme é Charles Angel O nome original do filme é em inglês e é Charles Angel Esse é um filme americano As Panteras 2000 Um filme que tem ação e comédia Você curtiu essa notícia Se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes séries Até a próxima Tchau Esse é um filme muito legal Panteras 2000 Estrelado pelo Cameron Diaz Drew Bermode Lucy Liu Até a próxima E tchau